Olá, aqui que fala Samuel Pereira, de Segredos da Audiência. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, eu tenho um recado muito importante pra você. Mas antes de mais nada, talvez você já tenha percebido que eu estou um pouco rouco. Eu estive agora em Floripa, enfim, acabei pegando um resfriado. Mas, por favor, eu vou ser o mais breve possível e objetivo com você nesse vídeo pra não tomar muito o seu tempo pra você conseguir absorver o máximo possível, ok? Eu vim aqui falar agora sobre, finalmente, a gente abriu as inscrições do Laboratório Segredos da Audiência. Finalmente, depois de muitas pessoas pedirem, a gente está realmente agora, oficialmente, abrindo as inscrições. Mas, e agora eu quero te explicar o que é o Segredos da Audiência, o que é o Laboratório Segredos da Audiência. E você vai entender bem melhor, você vai entender no final desse vídeo, alguns bônus fantásticos que tem pra você. e algumas surpresas que vêm por aí, ok? Mas antes eu queria contar uma história pra você. Eu queria contar uma história de uma vez que eu vendi um e-book de dietas. Isso já tem mais algum tempo. E olha, acredite ou não, mas esse e-book, ele custava R$ 9,99. Não, desculpa, é mais barato ainda, era R$ 5,99, ok? E um dia, eu estava conversando com um amigo meu, ele virou e falou assim, Samuel, por que que esse e-book, ele é tão barato? Por que que esse preço é assim? E eu falei, poxa, não sei, foi um preço que eu coloquei e achei que ia vender mais assim. E ele falou, cara, você já pensou em testar um pouco mais caro? E eu pensei, falei assim, não, não pensei, nunca testei. Ele falou, cara, testa. E a partir disso, eu resolvi testar. Fui pra outro preço, um preço três vezes mais caro. E o meu cálculo era o seguinte, bom, se eu cobrar três vezes mais caro e se eu vender, minhas vendas caírem só a metade, eu vou, ainda está no lucro, ok? Só que o que acontece? Na hora que eu aumentei de R$ 5,99 para R$ 15,99, o número de vendas começou a aumentar. O número de vendas simplesmente aumentou, coisa estranha, né? Além de eu aumentar três vezes o preço, aumentei as vendas ainda. E aí eu fui lhe falar pro meu amigo, falei, cara, olha o que aconteceu. Esse teste surtiu que eu estou vendendo muito mais. E ele virou e falou assim pra mim, cara, agora testa mais caro. E eu falei, poxa, e eu fui pro preço de R$ 25,99. E pra minha surpresa, começou a ter mais número de vendas ainda, além do valor ser bem mais caro. E olha, cinco vezes, pra quase que cinco vezes mais caro do que o valor inicial e com mais número de vendas do que R$ 5,99. Mas, às vezes, você fala, ah, é por causa do valor percebido, enfim. O que quer que seja, o foco do nosso vídeo agora não é esse. Mas a grande questão é, eu resolvi testar. Eu resolvi aprender com os testes disso. E eu vi a diferença que fez no meu negócio. Mas, além disso, eu, depois disso, eu comecei a ficar muito fissurado em testes. Aqui na minha empresa, eu resolvi criar o chamado Laboratório Segredos da Audiência. Falei, gente, a primeira coisa, se a gente melhorar 1% ao dia, no final do ano a gente vai ter melhorado o suficiente. Mas não só isso. Eu sabia que várias arestas da minha empresa, vários pontos, eu podia melhorar, eu podia crescer pro próximo nível. Você já sentiu, talvez, o momento em que você para? E parece que você para no crescimento, não vai mais alto. E talvez tenha muitas coisas que você poderia estar fazendo muito melhor. Por exemplo, eu tive um caso no evento ao vivo, em que o Juliano Fontes, ele resolveu fazer um teste no produto dele, e ele começou a ganhar muito mais. E aí, tem quem foi no Segredos da Audiência ao vivo, sabe. E eu falei com ele, hein, cara, você ficou feliz com isso? Ele falou, não, eu fiquei triste. Fiquei triste, porque eu poderia ter feito isso há um ano atrás. Quanto dinheiro eu deixei na mesa, né? Quanto dinheiro eu perdi. Então, eu desenvolvi aqui dentro da minha empresa o laboratório de Segredos da Audiência. A gente começou a fazer vários testes. E vários amigos meus começaram a ficar sabendo o que eu estava fazendo, meus amigos, o pessoal do meu Mastermind, falaram, Samuel, me dá acesso a esse conteúdo também que eu quero fazer. Eu quero descobrir os melhores testes que você tem feito. E um dos testes que eu liberei, por exemplo, um grande nome do mercado digital, ele resolveu implementar de um teste que eu tinha feito e para ele também surtiu um efeito muito melhor. Na verdade, eu tinha feito os testes e tinha descobrido alguns padrões na captação de novos leads. E ele foi implementar isso também para a captação de leads dele. E acredite, de um dia para o outro ele aumentou em 25% a mais da captação de leads, de pessoas que estão acompanhando ele. Isso é incrível. Isso é um número que ele estava perdendo antes de ter acesso a essas melhores práticas. E para que a gente resolveu fazer isso? Por exemplo, o primeiro teste que a gente resolveu fazer foi... E esse teste, o resultado dele foi na contramão da maioria... Do que a maioria chutou que seria. A gente resolveu testar uma recompensa digital ou uma isca digital, como você queira chamar. A gente resolveu testar qual será que converte mais? Um e-book na Squeeze Page? Um e-book, um infográfico ou uma videoaula? E a gente foi fazer em cima desse teste para querer descobrir. E acredite ou não, mas o que talvez a maioria dos gurus indicavam, na verdade, a opção era o oposto. E isso foi muito curioso e a gente começou a aprender muitas coisas com isso. E olha, existem testes que a gente fez aqui que nos deram outra visão. Por exemplo, a gente começou a testar e-mails. Se você viu o vídeo que eu mandei ontem, antes de ontem, depende de quando você está vendo esse vídeo agora, eu falei sobre um teste que a gente fez de botão dentro do nosso e-mail. E dentro do nosso e-mail a gente descobriu a cor do e-mail que converte melhor. A gente começou a descobrir a disposição, qual a altura, onde nós deveríamos colocar nossos links. Nós descobrimos se a gente tinha que colocar, por exemplo, na frase inteira ou apenas no clique aqui, o link. A gente foi fazer testes de abertura que a gente descobriu, por exemplo, um simples elemento, um simples elemento nos nossos assuntos de e-mail. A gente começou a ter 12, na média de 12% a mais de taxa de abertura. Mas o que acontece com todos esses testes? A gente foi criando as melhores práticas para se fazer essas coisas. Por exemplo, qual a melhor prática para se escrever um e-mail? Se você está começando, ou se você já tem um tempo de negócio digital, qual que é a melhor prática para você escrever um e-mail? E a gente foi descobrindo não só por achismo, por dizer, ah, porque é assim ou aquilo. Não, por ciências exatas, por testes e mais testes e mais testes. Junindo todo esse laboratório, nós fomos descobrindo um manual de boas práticas, das melhores práticas para você colocar dentro do seu newsletter, do seu e-mail marketing. Nós fomos descobrindo testes para colocar no seu YouTube, com as melhores práticas no seu Facebook, enfim, em diversos mercados, em diversas coisas diferentes. E estamos testando cada vez mais a todo vapor aqui. E isso começou a nos dar uma nova dimensão no nosso negócio. Só para você ter uma ideia, um teste que eu fiz, talvez você me acompanhe há mais tempo ou você tenha visto, mas um teste que eu fiz, um título de um assunto de um site meu, ele foi aquele que aparece lá no Google quando a pessoa pesquisa algo, isso foi capaz de dobrar as minhas visitas de um dia para o outro. Então é isso que nós estamos em busca. Nós estamos em busca das melhores práticas para se aplicar, para aumentar nosso tráfego, aumentar nossa conversão, nossas vendas, captação de leads e tudo mais. E agora a gente está lançando oficialmente o laboratório Segredos da Audiência. Como você pode ver aqui, eu estou dentro da área de membros do laboratório, está ficando muito massa, está ficando muito legal, incrível mesmo. E a gente começou a colocar, não só, e eu vou pegar aqui para te explicar um pouco melhor, alguns bônus que a gente tem, além de todo o conteúdo, como que é? Vai ser uma área de membros de pagamento mensal. A gente resolveu fazer dessa maneira porque a gente achou que seria melhor a gente, todo teste novo a gente vai liberando, vai ser uma coisa contínua, para você estar dentro. Além disso, resolvi colocar alguns bônus incríveis. E olha, eu vou te falar quais são esses bônus que você vai ter junto com o laboratório, ok? Vamos lá, para os 20 primeiros, eu vou liberar o webinário leilão. O que é isso? A minha estratégia de criação de webinários, eu fui testando ao longo de dois anos, qual a melhor maneira de fazer o webinário. Então, você tem notado, eu sou uma pessoa que adora testar as coisas, adora aprender o que eu posso tirar a melhor performance. Então, eu fui testar e com esse teste que eu fiz, eu criei um roteiro exato, o passo a passo do que eu tenho que fazer para criar o webinário de sucesso. E a estratégia que eu utilizei, que me gerou três vezes mais de vendas em webinários, eu batizei de webinário leilão. Na verdade, eu e meu amigo Felipe Moreira, nós batizamos de webinário leilão. Bom, e hoje eu faço de 30 mil a 70 mil no webinário de vendas. Eu comecei a faturar três vezes mais do que meus webinários convencionais. Esse bônus, ele é liberado apenas para os 20 primeiros que se inscreverem. Então, se você está vendo esse vídeo, você tem um link aqui do lado para poder se inscrever, para poder estar dentro desses 20 primeiros, ok? Além disso, essa gravação do webinário leilão, ele tem um roteiro exatamente em PDF, como o passo a passo, os minutos que a gente gasta em cada etapa. Além disso, tem a videoaula em que eu explico também o passo a passo, ok? Para os 20 primeiros também que se inscreverem, eu vou ter a gravação do site clinic, que nós fizemos já para três turmas nossas. O que acontece? Eu pego o site de uma pessoa e eu olho, faço um print fino, falando, olha, você poderia melhorar isso ou aquilo, isso está bom, isso não está, as boas práticas para um e-commerce, para um blog, e eu passo, passo a passo, o que ele poderia fazer para melhorar, ou o que já está correto. Esse site clinic teve muito aluno, que aumentou muito o seu tráfego, só de ver as boas práticas para outros sites. Isso é muito legal, ficou muito massa esse conteúdo. Então, para os 20 primeiros vão ter as gravações desse site clinic. Se não me engano, são mais ou menos umas, são umas seis ou sete aulas de site clinic, que é muito massa. Muito legal. Bom, vamos lá. Para os primeiros dias também, da abertura do Laboratório Segredos da Audiência, como forma de comemorar e privilegiar os primeiros que se inscreverem, eu resolvi dar um bônus, um bônus forte. Esse é um bônus muito top. Eu fiz um evento ao vivo, em que as pessoas pagaram de R$ 1.500 a R$ 2.500, para estar nesse evento ao vivo. Foram três dias de evento ao vivo, 16 horas de conteúdo com Henrique Carvalho, Jonathan Tayoba, João Pedro, a gente, Bruno Piscinini, em grandes feras, dando palestras excelentes conosco lá. E eu peguei e coloquei à disposição, para quem se inscrever, vai estar dentro da sua área de membros, assim que você logar lá no Laboratório Segredos da Audiência. Você vai ver todo esse conteúdo, você vai ter acesso ao meu. Tem cada palestra incrível. Por exemplo, do Henrique Carvalho, todo mundo que entra na minha empresa, como redator, escritor, eu passo para assistir a palestra dele e falo, nossa, olha essa palestra aqui, porque ela é incrível, de como escrever posts, títulos, na melhor maneira, das melhores práticas. É muito legal mesmo. Bom, vamos para o nosso quarto bônus, você vai ter acesso a todos os meus e-books que eu criei até hoje. Então, se não me engano, são quatro ou cinco e-books fantásticos, com muito conteúdo bacana, muito conteúdo massa lá para você. Além disso, bom, falando de e-books, o Gustavo, que é nosso chefe de design aqui, ele criou três aulas, passo a passo, de como você criar um e-book, assim como nós criamos. Mas como assim? Eu não sei, você pode falar, ah, eu não sei usar Photoshop, eu não sei usar Illustrator, Corel, enfim, ele mostra o passo a passo realmente para quem não sabe, para quem quer entender. E ele vai te mostrar como ele faz exatamente os e-books. Você vai conseguir produzir seus e-books também, tá? Vai poder acompanhar com ele. É muito legal esse bônus, viu? Sinceramente, é muito bom mesmo. Bom, nosso próximo bônus, tem mais bônus, hein? Nosso próximo bônus, eu resolvi fazer uma aula de ensinando os dez passos que eu utilizo, do zero passo até o décimo passo, para como criar um blog de sucesso. Você me acompanha, você sabe que eu já criei mais 60 blogs, se eu sei o que dá certo e o que não dá certo no blog. E eu sei exatamente o que você fazia logo do começo no seu blog. Então, você pode acompanhar, você vai ter dentro da sua área de membros, Laboratório de Segredos da Audiência, lá os dez passos que você tem que seguir para criar um blog de sucesso, ok? Bom, eu tenho que te falar uma coisa. Qual que é o valor? Você vai me perguntar. Qual que é o valor do Segredos da Audiência? Do Laboratório de Segredos da Audiência? Esse é o produto, acredito que é o produto mais barato que eu já criei até agora. Porque eu tenho, enfim, minha consultoria, custa um valor, você talvez saiba, o meu, o Segredos da Audiência custa 2.500 reais, meus eventos custam um valor alto também, mas esse foi o produto meu mais barato que eu já criei até agora, porque eu quero dar acesso a muitas pessoas. E ele vai custar 147 reais mensais, tá bom? Mas, como a gente está fazendo uma abertura agora de inscrições, eu resolvi colocar um desconto de, você vai pagar apenas mais ou menos um terço só do valor. Você vai ter mais de 100 reais de desconto por mês. Ou seja, quem entrar agora no começo do Laboratório de Segredos da Audiência, vai pagar de forma vitalícia, enquanto quiser continuar no Laboratório de Segredos da Audiência, você vai pagar 100 reais por mês mais barato. Você vai pagar apenas 47 reais. Isso mesmo, 47 reais vai ser o valor de inscrição. Então, você vai falar, e se eu não gostar do laboratório? E se eu não gostar da cor do botão dentro do laboratório? Ok. Sabe o que você pode fazer? Em 30 dias você tem a sua garantia. Você tem a garantia de satisfação ou 100% do seu dinheiro de volta. Isso mesmo. E a qualquer momento que você quiser cancelar, você tem a opção também de mandar o e-mail para a gente ou ir no próprio Hotmart e cancelar a sua inscrição também. Ok? Fica bem tranquilo. A gente tem nosso e-mail de acesso, nós temos nossa equipe de suporte à sua disposição para resolver qualquer problema. Ok? Então, eu te convido você a clicar no botão logo aqui do lado e se inscrever, preencher os seus dados e entrar para você já receber agora o acesso do laboratório Segredos da Audiência. E ao longo dos próximos meses a gente vai liberando mais conteúdos, mais testes que nós fomos fazendo. E com o tempo a gente vai criando um manual de várias sessões que a gente pode ampliar o seu negócio. digital que você pode melhorar, seja no YouTube, seja no Facebook, seja o que quer que seja, no seu blog, no seu e-commerce. Você pergunta talvez, ah, será que é para mim? Eu ainda estou começando. Melhor ainda. Melhor ainda para quem está começando. Porque assim você vai empreender as melhores práticas desde o começo, ao invés de você ter que levar um ano, dois anos de aprendizado para chegar nesse nível. Ok? Então, te convido, clique no botão logo aí do lado e se inscreva no Laboratório Segredos da Audiência. Até mais.